Vou desafiar você Mas tem que dançar MC Sapão Fit Train DJ Detona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Você diz que sabe dançar Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Você diz que sabe dançar 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 Você diz que sabe dançar